J.Karen Ando sem tempo pra bife Tô ocupado com a tua bitch Nesse magalã insiste Só com nível não permite Quero andar tanto mais Calma, não damos mais Já não olhamos pra trás Pois tô no topo com a minha clique Primeiro vão passando um beat Mano exagero na trip Aqui não ouvimos a da shit Cê conta mas não dá em nada Nosso se finge em de brada Vimos a porta que algumas Socorro, mandaram encontraram fechadas Você já não conta nada Passa minha vida na estrada Tenho mais três namoradas Vou dar cada uma prata Era só falando um gajo Só que nunca dizem nada Só que eu não tô preocupado Não dá melhor do que um brada Perdia a conta dos voos que apanhei Perdia a conta dos shows que atuei Perdia a conta dos falsos que pus na minha casa E agora só falam no way Perdia a conta do rito matei Perdia a conta das voos que peguei Perdia a conta pois são tantas cópias do gajo Que nem sei mais quem inspirei e motivei Oh, só tenho tempo pra dormir no voo Não venham contar o que disse esse weed Também não quero mais saber dessa bitch Esses assuntos pra guardar pra ti Estão com raiva pois to sempre lead Lejo no swega e alejo de kit Ando na vida sem ter um convite Se dançar com duro também vai ser heater Ando sem tempo pra beef Tô ocupado com a tua bitch Nesse magalã insiste Só que o nivão não permite Quero andar tudo mais Calma não damos mais Já não olhamos pra trás Pois to no topo com a minha click Primeiro vão passar no beat Mano exagero na trip Aqui não ouvimos a da shit Se dança mas não dá em nada Faço se fingendo bradas Usa a porta pra alguma Socorro matado enquanto eram fechadas Vocês já não vão ter nada Vivo com estes negros é retrocesso Vejo papas tristes e nem comento As mentiras em linha são mil e um metros Abaixo de mim Fartam-se da sombra viram-se contra o juiz Nos beef ignoramos é só dá pra rir Rala pro bombito com as baga na bi Então viste como? Mano nos beef faz virar escorno Mano hoje beijos ao jarda Refejo peruca tá perigoso mano Me ouvem no beat doutam que sou pai Se pegam na cabeça dizem minha mãe Se o chefe não sai ele não sai Canta que tá bowling mas é só lie É melhor parar Rimas tão queda e eu só lanço pedra Mas esse flow vai tá leixã Mas pedem foto no club nem me deixam usar Mas a pi é a vontade E o camões quer bifar Quem? Não condeno não tá Vem bem Depois não reclama Quem vem contra leva o grêmio da cara Ando sem tempo pra bife Tô ocupado com a tua bitch Nesse magala insiste Só que o nível não permite Queiram dar dedo mais Fama num gamo mais Já não olhamos pra trás Pois tô no topo com a minha clique Primeiro com passando um beat Mano exagero na trip Aqui não ouvimos a tua chifre Vocês tentam mas não dá em nada Nossos se fingem de bradas Saímos as portas com algumas Socorro no altar Encontraram fechadas Vocês já não vão ter nada Temos de longe Com poucos a mostrar love Mesmo assim continuamos Bangas e flows tipo toss Desses teus notas a fonte Aumenta e dá muito sosse Deixa em paz a minha fonte Mistura as nem no meu copo Continuamos no top do game Vamos falar a verdade que não sei Dizem que agem tipo um não tão bem Querem problemas e logo com quem Olha pra eles consigo entender Desse jeito só nos vão ofender Talvez convosco e não confiem Dessa forma continuaram ninguém Vocês já não vão ter nada Tanto modo que eles mostram agora O que se passa com essa nova escola Tão com raiva porque fome embora Esperem vai chegar a vossa hora Sucesso vem com trabalho Façam vossa uma moscação só a TRX Aproveitamos calmo Sou mais uma merda E rebentamos com o país Querem fama tamo a dar juízo Difíquence de suízo é prejuízo Faco pra todos eu não tô pra isso Vou gastar tempo num rolaço isso Não gasto tempo com que não preciso Querem atenção se tem mesmo nome Temos pena se vieram tarde Não há bife vão morrer de fome Ando sem tempo pra bife Tô ocupado com a tua bitch Quem se magala insiste Só com nível não permite Querem andar de demais Fama não dá-me mais Já não olhamos pra trás Pois tô no topo com a minha clique Primeiro vão passar num beat Mano exagero na drip Aqui não ouvi mais tua shit Ser tanta mãe não dá em nada Nosso se fingem de bradas Fimos a cortar que algumas Sobordo mandado encontraram fechadas Vocês já não vão de nada Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá